Salve galerinha do Jogos e Programação, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar explorando a nossa biblioteca tvout.h, para a gente poder estar criando gráficos, jogos e textos na nossa televisão, a gente pode fazer letreiros, etc. Belezinha, para isso a gente vai incluir aqui include tvout.h, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diretiva include, para escrever textos, a gente vai utilizar a fonte au.h, eu deixei tudo no tutorialzinho anterior, na descrição do vídeo, só pode baixar lá e instalar, eu mostro lá como fazer também, vou deixar o link aqui e vamos criar aqui o nosso objeto tvout, vou chamar ele de tv, para a gente poder estar acessando as funções e tudo que tem nessa biblioteca, então vamos aqui tv.begin, a gente vai escolher a inicialização, pode ser pau m e tsc, tanto faz, porque é preto e branco mesmo, vou escolher um tamanho razoável aqui, 680 por 320, beleza. Continuando aqui no nosso laço principal, vamos estar vendo a primeira função tv.few, essa tv.few, ela vai pintar a tela completamente, e a gente pode escolher a cor, pode ser branco ou preto, que é as únicas cores que tem aqui no tvout, vou colocar aqui o parâmetro 0, e para a gente poder exibir tudo aqui, eu vou colocar um programinha aqui de captura, amcap, ele vai simular a nossa televisão, com o arduino, aqui eu coloquei minha plaquinha de captura, opa, alerta de spoiler aqui, belezinha, então tudo que eu colocar aqui, vai ser exibido pelo arduino, na minha placa de captura, é a mesma coisa que tem uma televisão, não tem como filmar aqui, então se eu colocar black, é a mesma coisa que zero, vai aparecer a cor preta, como tudo é preto ali, não vai mostrar nada, né, joia, joia, então se eu escolher a cor branca, vou colocar aqui white, vamos fazer um teste, aí ele vai pintar para a gente a área que a gente vai estar trabalhando, joia, joia, agora vamos para a nossa segunda função aí, de exemplo, vamos utilizar aqui o drawUnderlineRect, ele vai pintar um quadrado, né, um retângulo. A mesma coisa do alegro, para quem não viu o alegro, então a gente vai colocar aqui a posição x inicial, a posição y inicial, o x final e o y final, né, vai fazer o nosso quadrado aí, né, nosso retângulo. Ok? O último parâmetro vai ser a cor, a gente sabe que só tem duas cores, ou é preto ou é branco, né, ou é zero, ou é um, ou é black, ou é white. Ok? Vou deixar aqui como white. Bom, inicialmente eu vou colocar a posição x zero, a posição y zero, o comprimento aqui vai ser 20 e a altura vai ser 20, ok? E formou ali o nosso retângulo. A gente pode ver que eu coloquei os valores iguais, mas o tamanho não ficou quadrado, porque o TVUlt obedece a resolução, né, então a gente vai ter que fazer um cálculo aí para poder deixar quadradinho. É bem fácil, moleza. Bom, vou colocar um outro parâmetro aqui, que vai ser o preenchimento. Se eu colocar um, ele vai ser preenchido, se eu colocar zero, ele vai ficar sem preenchimento, ok? Bem simples, né? Aqui o exemplo, agora com zero, agora ele vai dar um probleminha, ó. Vai ficar piscando, porque ele está fazendo vários desenhos ao mesmo tempo. Para isso, a gente pode pôr um delay, né? O delay, ele vai fazer um atraso, vai manter o desenho por um tempo. Belezinha? Vamos fazer um teste. Joia, joia. Voltou ao normal. Tá bom? A gente está acostumando aí, porque podem acontecer coisas estranhas aí nesse TVUlt, ele ainda não está 100%, né? Mas já dá para usar. Beleza, agora vamos para a nossa próxima função. Vai ser o drawHole, que vai ser a linha, né? Ele vai pintar uma linha. O primeiro parâmetro vai ser qual a linha? Seria como um txt, né? A gente tem a linha 1, 2, 3, etc. Então, a gente vai pintar essa linha. A posição X vai ser o tamanho onde vai começar a pintar. E o X1 vai ser onde a gente vai terminar, né? Vai ser o tamanho. Então, vou colocar aqui 10 e 20. Vai ser uma linha do tamanho 10. Uma linha com 10 pixels na cor branca. Vou colocar aqui white. Belezinha? Está ali a nossa linha pintada. Eu vou deixá-la um pouquinho maior. Vou colocar 60 agora. E vamos fazer um teste. Joia, joia, né? Bem simples. Agora, vamos mudar para coluna. Tem uma função também, drawColumn. O primeiro parâmetro vai ser a coluna, né? Como se fosse as letras de um texto. Então, vou colocar aqui a vigésima, né? Vigésima coluna. Aqui vai ser a altura dela, né? Posição Y0 e Y1. Vou substituir aqui por valores. Vou colocar 30, que vai ser o tamanho da linha. E vai começar lá do comecinho, lá do zero. Joia, joia. Vou fazer um teste. Está aí a nossa coluna, né? Bacaninha. Bem simples. É a mesma coisa que a gente faz na biblioteca Allegro. Só que aqui é no Arduino. Belezinha? A gente pode fazer também um círculo. Só que o círculo aqui do Arduino não é muito legal. É meio Atari, né? Meio quadrado. Então, temos aqui a posição X, a posição Y do nosso círculo. E aqui vai ser o tamanho do nosso círculo, né? Então, é isso. Vou colocar começando com 10. Posição Y com 10, a altura, né? E o tamanho vai ser 4. Vou fazer um teste. Está aí o nosso círculo. Não está bem redondo, porque tem que fazer um ajuste, né? Beleza. Aqui eu também posso colocar ele como preenchido. Só colocar o número 1. Bacana. E com o zero, a gente sabe que vai ficar aberto, né? Vai ficar sem preenchimento. Bom, vamos dar movimento para o nosso personagem aí. Para o nosso círculo. Dessa forma, a gente já vai saber como movimentar objetos. Para criar os nossos joguinhos. No TVOt vai ser bem bacana programar aqui, que a gente vai estar vendo como eram feitos os jogos antigamente, né? Quando tinha pouca memória, com o Arduino tem pouca memória. Ele não foi feito para isso. A gente está fazendo aqui só para se divertir. Beleza. Vou colocar ali o X com 10. E vamos estar movimentando o círculo, né? O X vai estar ganhando. O X mais mais. A gente viu o círculo se movimentando. Só que ele faz um borrão. Porque ele está sendo desenhado várias vezes ali na tela. Para a gente poder consertar isso. Vamos utilizar aqui o tv.fill. Vamos pintar a tela de preto, né? Então, primeiro a gente desenha na nova posição. Apaga tudo. Desenha na nova posição. Apaga tudo. Dessa forma a gente vê o objeto se movimentando. Pode utilizar o black ou o zero. Que funciona do mesmo jeito. Joia, joia. Então, o nosso objeto se movimentando de um em um pixel para frente. X mais mais, né? A gente está cansado de saber que se por menos menos ele volta para trás. Se movimentar a posição Y, ele vai descer. Que ele está, quando chega no final, ele aparece na linha de baixo, né? Novamente. Só que não dá para ficar usando isso. Porque pode gerar um problema de memória mais para frente, né? Vai dar trabalho para a gente ficar corrigindo isso. Então, é melhor não utilizar isso, ok? Futuramente, a gente pode estar fazendo joguinhos. Eu vou colocar umas técnicas aqui. Por exemplo, essa, né? Eu vou colocar aqui o X dividido por 2. Se ele der uma sobra, se ele for positivo, ele vai positivo igual a 1, né? Então, ele vai mostrar o círculo preenchido. Se ele for ímpar, então, vai ser zero. Então, o círculo vai ficar aberto. Dessa forma, o nosso X vai ficar recebendo, vai ficar contando. Ele vai ser ímpar, né? 1, 2, 3, ímpar, 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 ímpar. E vai fazer com que o nosso círculo fique animado. Bacaninha, né? Isso é um truquezinho bem simples. Bom, agora vamos trabalhar com texto. Para isso, a gente vai utilizar a instrução tv.print. Tem a posição X, a posição Y e o texto que a gente quer que seja exibido. Bacaninha. Para poder, a gente está modificando as fontes. Tem que estar incluída a biblioteca ali, né? Fonte au.h. Eu já coloquei ali. E a gente tem que chamar a função também, né? Select underline font. Vamos estar selecionando a fonte que a gente quer. Por enquanto, a gente só tem 3 tipos de fontes. 3 tamanhos. A primeira aqui, que é a pequena. Font. 4 por 6. A gente pode ver que ela fica azulzinha. Ela é uma constante, né? Deixa eu colocar aqui na posição 10 por 20 o nosso texto. E vamos fazer um teste. Está ali o nosso texto. É feito com pixels grandes. Então, fica meio estranho. Belezinha. 6 por 8 é a média. Vamos fazer um teste. Bacaninha. E por último aqui, a maior, que é a 8 por 8. Testar também. Joia, joia. Bacaninha. Tem também a instrução println, que eu não vi diferença, né? Era para pular uma linha, mas não pula não. Mesmo porque a gente já tem as coordenadas declaradas antes, né? 10 por 20 ali, no caso. Funciona do mesmo jeito. Ok. Bom, vou escrever um outro texto. A gente pode utilizar o mesmo select font para quantos textos a gente quiser embaixo. Lembrando que as coordenadas não podem ser as mesmas, né? Senão, o texto vai ficar sobre o outro. Ok. Testar ali, ó. Texto Arduino. Também a gente tem o print char. Ele vai pintar somente um caractere. Utilizado aí para economizar espaço. Somente a letra S. Mais para frente, a gente vai ver que espaço é muito importante aqui de memória, né? No Arduino. Porque ele não tem muita memória. Se acaso a galera quiser, a gente pode fazer um joguinho aí. Quem gostar da ideia, pode deixar na descrição do vídeo. E até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau!